Fala, vôleifã! Chegou a hora de ficar muito bem informado com o nosso Web Vôlei News. Mas antes, já vai deixando o like nesse vídeo. O seu like é fundamental para a continuidade do nosso trabalho. Agora sim, bora para o vídeo! A Federação Internacional de Vôleibol anunciou mudanças importantes na Liga das Nações. A competição anual de seleções passará a ter 18 participantes por naipe a partir de 2025. Para isso, não haverá rebaixamento na edição desse ano. O campeão da Challenger Cup e o time com melhor posição no ranking mundial, ainda sem presença na VML, vão ficar com as duas novas vagas. Outra mudança vai acontecer a partir de 2025. O último colocado ao fim da primeira fase será rebaixado, com o fim da regra de que apenas as seleções denominadas desafiantes poderiam cair de divisão. A polêmica regra anterior protegia países mais tradicionais ou importantes financeiramente. Para saber mais sobre o novo regulamento da Liga das Nações a partir de 2025, acesse www.webvolley.com.br. Lá você também vai encontrar um texto do nosso editor-chefe, Daniel Bortoleto, sobre as novas regras da competição. Vale a leitura! Na Copa da Turquia, os quatro primeiros colocados da Liga vão se enfrentar nas semifinais. O THY de Zé Roberto Guimarães se classificou ao bater o Kuzey Boro, de virada, por 3 sets a 1. A maior pontuadora do confronto foi a oposta canadense Kira Van Rieck, com 24 acertos. Ótima partida de Julia Bergman, com 19 pontos, um deles no bloqueio e 57% de eficiência na recepção. A central de Ana também se destacou. Foram 13 pontos, três deles no bloqueio e um aproveitamento excelente no ataque, 82%, rodando 9 de 11 recebidas. Na semifinal, o THY enfrenta o Fenerbahçe. Na outra semifinal, joga um Vakif Bank e Exasibasi. Falando em Exasibasi, o clube turco anunciou os planos para a construção de um novo ginásio. A nova casa da equipe feminina vai ter capacidade para receber 4 mil pessoas. O terreno fica no distrito de Kartal, na parte asiática de Istambul. O novo ginásio vai atender aos padrões internacionais e contará com três quadros de treinamento, área de alojamento, refeitórios, academia e fisioterapia. O Exasibasi ainda não fala em prazo de entrega da nova arena. O meio de semana também nos reservou partidas do italiano masculino. O líder trentino venceu em casa o Tivita Nova por 3-7 a 1. O maior pontuador da partida foi Alessandro Micheleto, com 23 acertos e aproveitamento no ataque de 58%. O central Podrascanin marcou cinco pontos de bloqueio. No Tivita Nova, Lagundia e Yante Herrera foram os protagonistas com 15 pontos cada um. O vice-líder Perúdia também venceu seu compromisso. Fez 3-7 a 1 fora de casa sobre o Tisterna. O maior pontuador dos vencedores foi Wilfredo León, com 19 acertos, sendo três aces e dois bloques. O Monza, do levantador Cachopa, venceu o Milão fora de casa também por 3-7 a 1. Os canadenses Tsvark e Mar brilharam com 22 pontos para cada um. O Modena venceu mais um tie-break e manteve a invencibilidade em partidas de 5-7. 3-7 a 2 em casa sobre o Taranto. Destaque absoluto para Davísquiva, com 28 pontos e 58% de aproveitamento ofensivo. Já o Piacenza, de Leal e Lucarelli, foi superado fora de casa pelo Verona por 3-7 a 1. Leal foi bem, com 24 pontos, dois aces e dois bloques. Lucarelli contribuiu com 12 pontos. O destaque do Verona, que vive bom momento na competição, foi o esloveno Rokmosic, com 19 pontos e 56% de aproveitamento no ataque. No sul-americano de clubes masculino, a decisão nesta sexta-feira será entre Sada Cruzeiro e Ciudad Vôlei. A equipe argentina superou o Farmacom de São José por 3-7 a 1, com direito a 40 a 38 no primeiro set, com grande atuação de Facundo Conte. O Cruzeiro garantiu vaga ao superar os anfitriões de Blumenau por 3-7 a 0. A equipe mineira tenta a décima conquista continental, a oitava consecutiva. Para as informações do sul-americano de clubes feminino, vale dar uma passada no nosso site e conferir as últimas informações. Como, por exemplo, o importante passo dado pelo Gerdau Minas ao vencer na estreia o SESI Bauru por 3-7 a 1. A ponteira Pridaroite foi a melhor enquadra nessa partida. Não deixe de acessar www.webvolley.com.br. Esse foi o Web Vôlei News dessa semana. Muito obrigado por ter assistido esse conteúdo até o final. Por favor, não se esqueça do like nesse vídeo. Um ótimo fim de semana para todos vocês. A gente se vê. Um ótimo fim de semana.